A onda chegou, arrepia a pele O corpo vibrou, vai seguindo o baile A onda chegou, arrepia a pele O corpo vibrou, vai seguindo o baile Nas plataformas só se ouve E no rodinho só se ouve Central Arrochadeira.net 3, 2, 1 Balancinho, balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril Balancinho, balancinho Balancinho, cabeça, cintura, joelho, quadril Subiu a taxa de swing E eu vejo o povo se jogando Geral, entra na dança, não resiste O balanço vai empurrando Todo mundo largo, passito Todo mundo faz, tá bonito Todo mundo largo, passito Todo mundo largo, passito Todo mundo faz, tá bonito Todo mundo largo, passito 3, 2, 1 Balancinho, balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril Se entrega, se joga nessa vibe, vem aqui, me pega Me beija com vontade, vê se não me nega Eu tô querendo, mas eu quero amor Eu tô querendo, mas eu quero amor Eu quero você Balancinho, balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril Ai, 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 no balancinho Balancinho, balancinho Cabeça, cintura, joelho, quadril